Tem alguns moleques que desde bem cedo têm a arte do futebol nos pés. Alguns prodígios que no futuro vão brilhar em gramados brasileiros e europeus, hoje brilham na internet. E hoje, vamos te mostrar algumas dessas crianças que simplesmente são geniais. Ou não? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Vamos começar já com essa criança aqui, que já mostra mais habilidade no pé que muitos adultos por aí. Se liga! Eu não sei o que foi mais bonito, o chapéu ou o golaço de cobertura. E esse daqui, humilhando o irmão mais velho. Ainda bem que o irmãozão curtiu a jogada, né? Porque se fosse eu fazendo isso com o meu irmão mais velho, ia dar briga com certeza. Agora me diz aí, qual o gol de bike mais bonito de todos os tempos? Aquele é do Cristiano Ronaldo? O do Gareth Bale? Ou que tal do Ibrahimovic? A resposta é nenhum deles, porque o gol de bike mais bonito é desse garoto aí. Mas se você acha que só tem novos talentos surgindo nos gramados, saiba que debaixo das traves também existem prodígios. Tá, eu sei que tecnicamente não foi uma defesa, mas qual é? Goleiros também tem que ter sorte, né? Mas falando sério agora, se liga nesse garoto, e em como ele já agarra muito bem, apesar da idade e da altura. Dá pra ver pelo jeito que ele salta, que esse moleque vai virar um grande goleiro. Ah, e moleque no bom sentido, é claro. O mesmo dá pra dizer desse garoto aqui. Dá uma olhada agora nesse outro goleirão, ou melhor, nesse goleirinho aqui, mandando bem demais debaixo das traves. Esse daqui precisava de umas aulas, com esses dois goleiros mirins aí. Mas falando agora em falta de altura, se liga nesse baixinho aqui, simplesmente humilhando seus adversários. Que drible, hein? E ele ainda quase fez o gol, mesmo sem ângulo. Mas quando se trata de bater na bola, esse guri aqui tem tudo pra ser o novo David Beckham. Se liga nessa cobrança de falta absurda que ele fez. Meu amigo, que batida! Parece até que o garoto colocou a bola ali com a mão. Agora me diz, você quer aprender um drible novo e muito maneiro? Então aprende aí com esse garoto. Só precisa de um pouquinho de elasticidade, né? O mundo do freestyle também tem suas promessas. Dá uma olhada! O mundo do freestyle também tem suas promessas. Fala sério, o garoto é bom demais, né? E falando em fazer graça com a bola, essa geração adora uns desafios pra postar no Instagram. Olha o que esse daqui fez. Me diz, esse daqui seria o novo Sérgio Ramos. Mas olha, os garotos da base do Gang estão precisando de umas aulinhas com esse mini Sérgio Ramos, hein? Se liga nesse lençol. Será que a outra criança estava com frio? Eu não sei o que gosto mais nesse vídeo, se é do chute super preciso do garoto ou da marra dele comemorando. E vamos pra mais um episódio da série de como humilhar seus irmãos mais velhos. Eu já te disse que essas crianças de hoje adoram fazer gracinhas pra postar no Instagram, né? Se você já viu na sua vida um gol mais bonito que esse, você está simplesmente errado. Que pintura! Se ele quisesse acertar a janela, eu tenho certeza que teria errado. Agora esse daqui sabe o que está fazendo. Nem o pai dele consegue acompanhar. Cuidado aí, meu senhor. Vai machucar as costas qualquer dia desses. Me diz aí nos comentários. Quantas vezes esses irmãos tentaram isso até acertar? Olha que cena bonita. O garoto deu um chapéu de presente pro adversário. E ainda deu uma caneta pro goleiro. Que criança bondosa, né? Esse aqui é o Mbappé Mirim. Só corre e corta pro lado. Faz isso como ninguém. E aí Tô achando que essa criança precisava assinar alguma coisa. Ou escrever um bilhete pros pais. Afinal, ele ganhou uma caneta tão bonita. Pênalti bem batido é pênalti na caixa. Mais bonito que a cobrança. Só mesmo a comemoração especial que ele fez pra mãe. E o abração que deu nela depois. Agora me diz aí. Qual criança leva o prêmio de mais impressionante? Pra mim, leva aquele garoto que manda muito bem no freestyle. Mas falando de crianças promissoras, às vezes a habilidade não é tudo, né? Quanto jogador driblador tem por aí que não conseguiu desluxar na carreira? O negócio é saber fazer gol. E sobre esse assunto, tem um garoto que é especialista. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo Jr. E por que ele manja tanto de fazer gol? É até meio óbvio. O cara tem o melhor professor dessa matéria em casa. O vídeo que tá aparecendo na sua tela mostra algumas vezes que o robozinho conseguiu imitar perfeitamente o robozão. E cara, você tem que ver como é impressionante a habilidade dele. Será que o garoto vai mesmo conseguir superar seu pai? Clica no vídeo e descubra. A gente se encontra lá. A gente se encontra lá.